Calma aí, mulher só, mulher só A polícia mandou todo mundo subir Vai, vai, vai Caralho, estourou na cara do homem Gente, vai entrando Olha lá, na cara do cara Sempre falta Sandro, pô, na cara Ah, porra, mas aí Calma Rodando, rodando O cara rodando Ó, vamos bater nele Vamos bater nele Vamos bater nele